Último dia de promoção da semana de aniversário de 5 anos do Tênis Certo. Mas hoje tá bem especial, Val. Sabe qual marca que é? Sei sim, Nike. Nike, o pessoal gosta bastante de Nike, eu também adoro Nike. É a festa da Nike hoje. Aqui ó. Eu sou o Eduardo Suzuki. Eu sou o Valerimello. E hoje nós estamos no nosso último dia de comemoração. Mas a festa nunca acaba, você sabe, né? Nunca acaba. Nunca acaba. A festa continua sempre. O importante é que a gente curtiu bastante. Aproveitou bastante. Tenho certeza que os nossos inscritos aproveitaram essa onda de promoções promovida pela Centauro. Mas a gente vai fechar com chave de ouro. Muita gente falando assim, tô esperando o último dia, promoção de Nike, Val. Nossa, galera pira o cabeção. Quando é Nike, chegou o dia. Importante a gente falar, Val, que as promoções pipocam no nosso grupo do Telegram. Sim, lá é uma chuva de promoções, esteja inscrito ou faça parte, seja um membro. Siga, membros. É uma comunidade de pessoas que querem pagar menos e economizar sempre, então acessa. Passamos de 15 mil membros. T.me barra Tênis Certo Cupons ou baixe... Não baixe, não. É ou procure aí por Tênis Certo Cupons ali no buscador que você vai encontrar o nosso grupo maravilhoso. Maravilhoso. Bom, Val, Nike, temos promoções de tênis e vestuários, uma lista completa aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado ali pra ninguém perder nada. Só quanto tempo? 24 horas. Então não dá pra demorar muito, né? Não, você vai encontrar top, camisetas, shorts, tênis, o vestuário todo ali disponível. Só que é assim, 24 horas ou acabar o estoque, né? Então, corre, seja rápido, rapidado, bem rápido. E Val, os descontos variam entre 100 reais, 200 reais, 300 reais, então tá valendo muito a pena. Tem que acessar, conferir, procurar e aproveitar. Algumas pessoas falam assim, Edu, a promoção vai e volta, mas não vai e vai ficar, como é que é? Não, é 24 horas, tem que aproveitar. E Edu, onde que a gente acha os links? Onde vão estar os links? Os links vão estar aqui na descrição, mas pra vestuários eu vou criar o tênis certo.com barra Nike e o cupom é TC Nike. TC Nike. Pra vestuários, camiseta, short, blusão. E tem alguma coisa assim que tem que ser entregue pela Centauro? Isso, Val. O desconto é válido apenas pra produtos vendidos e entregues pela Centauro. Ah, legal. Bom saber. É que na Centauro, às vezes, tem outras lojas que estão no mesmo produto, né? Você entra lá no produto, você vai ver que tá escrito assim, logo abaixo do título, vendido e entregue pela Centauro. Esses daí são os que o cupom é aplicável. E daqui a pouco, Val, tem a nossa live de domingo com o nosso amigo Rodrigo Machado. E a gente vai fazer um recap, de repente falar das promoções. Então é importante que as pessoas participem, né? Trocar uma ideia, de repente você fala aí o que você comprou nessa semana de aniversário. Se você tiver alguma dúvida sobre algum tênis da Nike. A gente conversa mais tarde, às 19 horas, na live de domingo do Tênis Certo. Acaba o aniversário, mas a festa continua, né? É tipo, sabe, carnaval. There is no finish line. Carnaval que tem... Regra da vida. Continua... Como é que é que fala? Não sei, eu não sou muito de carnaval. Sabe, quando termina, aí na semana seguinte tem a festa dos campeões, né? Não sei nem do que você tá falando. É, sempre tem a festa dos campeões na semana seguinte. Se você não é de carnaval, você acha que eu vou ser de carnaval? Não sei, de repente você gosta de carnaval? Não faço ideia. Até é uma coisa que respeito todos que gostam, maravilhoso, mas eu não tenho nada, então... Então é isso, pessoal. O assunto nosso aqui não é carnaval, com certeza. É a festa. É a festa. Pessoal, então, mais tarde a gente se espera... A gente se vê mais tarde, é isso que eu tô querendo dizer. Então a gente se vê mais tarde e também aproveite aí as promoções de Nike na Centauro. Aproveita, porque são boas oportunidades aqui. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Valeu, Val. Valeu, Edu. Muito obrigado aí para os inscritos. A gente não pode deixar de agradecer. Não, foi demais. Foi demais. Adorei. Que semana. Que semana. É muito bom receber o feedback das pessoas, né? Quando elas comentam e falam, puxa, comprei, adorei, comprei na promoção. É muito bom quando a pessoa gosta, vê lá, estuda os vídeos, vê lá isso daqui que eu... Se interessa pelo produto e depois encontra com promoção, que às vezes não é acessível para todo mundo. A gente tem que sempre lembrar. Não é acessível para todo mundo e naquele momento passou a ser acessível. Então é muito gostoso receber isso. É isso aí, Val. Nos vemos na próxima. Valeu. Abraço a todos. Tem certo. Então...